Eu quero agradecer aos atores que foram tão primorosos, tão carinhosos, levaram tão a sério o trabalho, que ficou tão lindo. Duarte Veloso, Ivan Oliveira, Gelber Oliveira, Júnior Figueiredo, Kiko Souza, Luciano Bahia e Luiz Gutierrez. Quero agradecer também aos músicos que vieram tocar, né? André de Ganar, que estava no baixo, Duarte Veloso fazendo violão, Isaías Zabelo, que estava fazendo teclado, Rene, que está ali. Gente, Rene é com Y e é Almeida, viu? Almeida! A Kiko Souza, que além de fazer a direção musical, é o mentor de tudo isso. A gente briga e tudo, mas a gente se ama. Cadê você, Kiko? Uhul! Uhul! O coro come na Casa de Noca. Apareceu, apareceu. Uhul! Meu diretor musical. Obrigado. A música! Calma. Só peraí que eu vou... Antes de tocar a última música, porque depois vai virar... Vai virar bagunça total. Eu quero agradecer também as pessoas que deram apoio... Não me pergunte aonde vou... Eu não te digo de onde vou... Uhul! É o que se amassa o barco pra construir a casa É na puxada de revissões Que todo samba se espalha É na puxada de revissões Que todo samba se espalha É onde se amassa o barco pra construir a casa É na puxada de revissões Que todo samba se espalha É na puxada de revissões Que todo samba se espalha Boa noite, boa morte Salve o povo de Aruanda Com Jesus dos almendantes Abre os seus braços pro samba Boa noite, boa morte Salve o povo de Aruanda Com Jesus dos navegantes Abre os seus braços pro samba Não me pergunte aonde vou... Eu não te digo de onde vim Não me pergunte aonde vou... Eu não te digo de onde vim... Não me pergunte aonde vou... Eu não te digo de onde vim... Não me pergunte aonde vou... Não me pergunte aonde vou... Eu não te digo de onde vim... Se afastar de rua... Se afastar de rua... Eu vou... Se afastar de rua... Eu não me pergunto aonde vou, eu não te digo de onde vim. Não me pergunto aonde vou, eu não te digo de onde vim. Ofrindo da sua pauta, vou, eu não te digo de onde vim. El Henrique. Boa noite, boa sorte, salve o povo de Aruanda Com Jesus os navegantes, abra os seus braços pro samba Boa noite, boa sorte, salve o povo de Aruanda Com Jesus os navegantes, abra os seus braços pro samba Abre os seus braços pro samba, abre os seus braços pro samba Samba